Oi pessoal, estamos aqui de volta agora para falar um pouco sobre o programa de treinamento de 2014 da Natura e eu estou também com o Bruno aqui, tudo bom Bruno? Tudo bem Maurício? Tudo ótimo, e a Priscila que também está aqui do meu ladinho, tudo ótimo. Vamos falar do programa de treinamento de 2014? O que é o programa? O programa de treinamento da Natura para 2014, ele consiste em um programa de abrangência internacional, nós teremos 22 vagas aqui no Brasil e 16 vagas nas nossas operações internacionais. A gente está presente em alguns países da América Latina, mas a gente vai ter vaga na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia e no México. É um programa que tem como objetivo desenvolver jovens com até 4 anos de formados, então os jovens com esse período de formação vão poder se inscrever no programa. E o nosso programa tem como intenção é acelerar a carreira desses jovens, poder desenvolver esses jovens para que eles façam a sucessão dos nossos líderes no médio prazo, digamos assim. O programa é um programa de dois anos e ele contempla primeiramente uma integração de aproximadamente um mês, onde a gente fica full time com esses trainees, eles todos juntos recebendo treinamento a respeito da Natura, de todas as áreas de negócio da Natura. E a gente também trabalha muito autoconhecimento, já desde o início do programa, para que esses jovens possam se conhecer cada vez mais e amadurecer durante esse período. E no decorrer dos dois anos, a gente tem semanas de desenvolvimento, onde a gente traz uma série de temas que vão estar sempre voltados para o autoconhecimento e para o negócio. Então, é uma formação que a gente dá para eles durante esses dois anos de programa. Como é que está o cronograma de inscrições e o processo seletivo? As inscrições iniciam agora, no mês de maio, e vão até o mês de julho. São aproximadamente dois meses de inscrição. E o processo vai caminhar no segundo semestre, com provavelmente término no mês de novembro, para que eles possam ingressar na Natura em janeiro. Por isso que a gente está chamando de programa de treino de 2014. O processo seletivo acontece esse ano, mas os treinis iniciam em janeiro. Dá para falar um pouco do processo seletivo, Priscila? Como é que ele vai acontecer? O processo seletivo vai ter uma etapa virtual, onde os candidatos vão estar fazendo algumas atividades que a gente vai propor. Primeiro individuais, depois eles vão poder interagir com os outros candidatos que estão participando do processo, num ambiente virtual. e depois a gente vai ter uma etapa presencial. É importante esclarecer que os candidatos participam das etapas presenciais nos países onde eles residem, né? E só os finalistas, na última etapa presencial, é que a gente centraliza a realização dessa etapa aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, no Brasil, né? Isso. O Bruno que está aqui com a gente é ex-treinir, né, Bruno? Conta um pouco da experiência de ex-treinir. Fala um pouco dessa tua trajetória como candidato ao programa de treinir, você passou por um processo seletivo e está trabalhando na Natura hoje. Acho que a minha experiência foi bastante positiva, porque eu cheguei na Natura no programa de treinir em 2010 e foi um programa que, desde o início, na época das inscrições, ele já foi um programa inovador. A Natura, naquela época, lançou o programa com a marca velada. Então, nós, os candidatos, nos inscrevemos muito mais por valores. Era realmente um convite por valores. Você não sabia que era a Natura. Não sabia que era a Natura. E a gente passou a saber somente depois das inscrições já fechadas. Então, foi realmente um alinhamento inicial com os valores e propósitos da empresa. E o programa de treinir em si, depois que a gente já estava dentro, foi um programa muito forte em questão de autoconhecimento, realmente. Foi uma jornada grande de autoconhecimento, de descobertas. A formação que nós recebemos durante a etapa de integração e tanto ao longo dos dois anos de programa foi bastante relevante, bastante aprofundado em temas da essência da Natura, dos valores, das competências essenciais e estratégicas da empresa. E os job rotations em si, que foram experiências muito transformadoras de mergulhar no negócio. Eu passei por três áreas bastante diferentes. Eu fui para uma área que é uma área bem diferente, até dentro da Natura mesmo, que é o relacionamento com comunidades, que é a área que a Natura tem para fazer todo o relacionamento com as comunidades parceiras. Então, lá, fui para o meio da floresta amazônica, foi uma experiência de vida realmente bastante transformadora. Depois eu fui para o marketing de Ecos, que é uma marca também muito forte, que tem um propósito muito grande. e vivenciei o ciclo de marketing como gestor de projetos. E depois eu fui para o planejamento mercadológico, que faz toda a estratégia mercadológica da Natura, quais são as promoções que vão para aquele determinado ciclo. A gente monta realmente o ciclo mercadológico da empresa. E o convite que eu faço é que é realmente um programa que tem um propósito de acelerar a carreira, que tem um propósito de trazer uma visão diferente sobre as coisas, muito baseado no autoconhecimento. E aqueles que puderem estar com a gente realmente não vão se decepcionar. Que legal, cara. E vale lembrar aqui que, para quem quiser se aproximar, se inscrever, está aí natura.net barra jovens talentos. É só se inscrever e desfrutar da jornada, né? Isso aí. Obrigado, femininos. Muito bem. Legenda Adriana Zanotto